E aí, aqui é o Gubo Oliveira. No vídeo de hoje eu quero tentar te ajudar a como você timbrar melhor a sua pedaleira. Mais especificamente pedaleira de entrada ou pedaleiras antigas. Sei lá, uma Boss GT10, uma Line 6 Pod 500. Ah, mas elas eram top de linha 15 anos atrás. 15 anos atrás, como bem disse, foi 15 anos atrás. A tecnologia evoluiu muito. Qualquer coisa digital vai ficar defasada. É diferente de uma tecnologia analógica, tipo um J100-800 nunca vai ficar defasado. Agora, coisas digitais sempre vão, é tipo um celular. E um agradecimento especial para a BATS. A BATS é uma empresa de aluguel de instrumento. Então eles alugam pedaleira, guitarras, baixa, bateria acústica, bateria eletrônica, amplificadores, piano, teclado. Basicamente tudo que você quiser. E você pode usar o meu cupom GUBA10. Na BATS é GUBA10 e na Norseport é GUBA12. Preciso não esquecer. Então é um agradecimento Norseport. Você pode julgar esta pedaleira aqui que está na minha mão. No caso não agora, porque ela está na minha mão. Mas já já vou devolver para eles. Mas pode pegar coisas incríveis como isso. E você que está meio sem grana da leira, ou para um ampli, ou para uma guitarra. Você consegue pegar para eles uma guitarra lá. Uma guitarra bem honesta, bacana, alguma 6, alguma coisa assim. Por até R$30 por mês ou até menos, dependendo de qual instrumento que você for pegar. Então, na uma conferida lá. A BATS é GUBA10. Tem passando para falar que chegou o carregamento novo de S by Soros lá na Norseport. Assim como algumas guitarras da Saire. A Saire é muito famosa para fazer baixo e tudo mais. Enfim, você pode pegar tudo isso como o cupom GUBA12 até as cordas Blacksmith. Mas agora voltando. Você está provavelmente me vendo de outro ângulo, porque aqui é o GUBA do futuro. Eu estava vendo a edição e por alguma razão, alguns segundinhos ficaram com o áudio ruim. Voltando ao que eu já estava falando antes. A maior evolução tecnológica desses últimos tempos foi, no quesito música, né? O Impulse Response. O que é o Impulse Response? Vamos pegar o exemplo Reverb. Sempre que vai explicar o Reverb, dá o exemplo de você ir em uma sala vazia, bater palma e ter esse eco. Eles basicamente pegam essas frequências, essa intenção do eco, né? O que faz ter o eco. E é como se fosse transformar em microfonação do gabinete. Pega basicamente o ar que empurra. Então você pode colocar qualquer cabeçote. E vai ser sempre como se estivesse microfonado naquele mesmo lugar, tipo, distância, né? Do falante ou angulação com aquele microfone. Isso que é o Impulse Response. E isso é o mais importante para você ter um som bom e incrível. Por isso que, por exemplo, uma pedaleira como a Kuvave, que é muito básica, mas só de ter a possibilidade de ter o Impulse Response, você já consegue uns times fodas. Sim, o Impulse Response consegue sozinho carregar isso. Inclusive, essa é uma dica para você. Se você comprar um cabeçote valvulado incrível, um 50-150 dos seus sonhos, um JC-800, seja lá qual for, e você comprar um gabinete ruim, você vai ter um som ruim. O falante que está no gabinete, o tamanho do falante, quantos falantes tem. E, por exemplo, se a chama Open Back, a parte de trás do gabinete é aberta ou fechada, esse tipo de coisa influencia no som. Então, o gabinete é uma das coisas mais importantes e que a gente mais... No caso, o iniciante, o intermediário, mentira, alguns avançados também. Mas, desprezo, sendo que é uma das coisas mais, se não for a mais importante. Muitas vezes o gabinete é mais importante até que o próprio cabeçote, tá certo? Eu estou falando isso super sério. E as pedaleias de entrada e as pedaleias antigas, as que não tem Impulse Response, às vezes não tem uns Impulse Response tão bons. É uma ação de gabinete tão bons, às vezes é meio ruim. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui, na cronologia que vocês estiverem vendo isso, que aqui, como eu falei, é o Google do Futuro. Por exemplo, eu peguei aqui um timbre que eu criei... Aliás, antes eu vou mostrar o problema. Muitos alunos meus, inclusive eu, quando eu era menor, tiravam os timbres tipo isso aqui, olha. Horroroso, fechado, enfim, muito ruim. E aí você consegue tirar timbres melhores, tipo mais abertos. Então, o que que acontece? Vamos lá. Eu vou aqui, na configuração da própria pedaleira aqui. Olha só como muda absurdamente o som. Só de eu mexer no gabinete. Então, olha só. Aqui está uma 2 de 12, aqui uma 1 de 12. E aí E aí E aí E aí Tem que eu gostei mais desse aqui. Eu vou deixar até salvar esse aqui. Salve, 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 salve. Beleza. Então, essa é a primeira coisa que você vai procurar quando você estiver na sua pedaleira. Ver os gabinetes. Segundo lugar, você vai ver o cabeçote que você vai usar. Muito provavelmente vai ter alguma simulação de Marshall. Eles não vão usar os nomes reais. No caso da Boss, não usa, né? Porque teria que licenciar o nome das marcas. A maioria não vai fazer isso. Então, vai dar dicas. Por exemplo, aqui o Marshall está como MS. O Orange está como o Tangerine. Ou era na Zoom? Na Zoom eu lembro que era Tangerine. Na Boss agora eu não estou lembrando. Mas enfim, vai ser sempre referência a algum amplificador já famoso. E você escolhe mais ou menos baseado na característica dele. Por exemplo, o Mesa Bug vai ser de ganho alto para metal. Marshall é uma coisa hard rock. Se você usar um pedal de overdrive, vai ser um timbre de metal. E o que eu vou falar para você? Não é para timbrar com os olhos. Com os ouvidos. Então, por exemplo. Não é para você ver. Ah, tem muito agudo aqui no número. Mas se o som estiver bom, é o que importa. Então, o que eu vou falar? Primeira coisa. Não é para deixar o médio no zero. Por quê? A guitarra é um instrumento que brilha mais, especialmente na região média, média aguda. E se você for tocar com bandas sem médios, você pode aumentar o que você quiser. Você não vai ser ouvido. Porque o baixo e o boom da bateria, essas coisas vão engolir o som da guitarra. Especialmente em cenários ao vivo. Você quer um som. Você quer diminuir os graves, aumentar os médios e os agudos. Às vezes, um som isolado, você tocando sozinho no seu quarto, pode não ficar tão legal, tão preenchido. Só que em banda é outra história. Beleza? Lembre-se disso. Então, tomar cuidado com isso. Não deixar muito lutados graves. Deixa... Tomar cuidado com isso, né? Os médios, como eu falei, tenta colocar... Não é para colocar... Não foi para colocar no 100, né? Tipo assim... Tenta colocar pelo menos um pouco de médio. Acima de, sei lá, 30 ou 40, dependendo. E aí você vê. O que o seu ouvido fala? Ah, aqui está melhor. Assim está melhor. Ah, às vezes você fala assim... Putz, mas eu tirando todos os médios fica parecido com algum X. A guitarra fica mais cheia, sei lá. Se bem que vai ficar bem esquisito você deixar o médio no zero. Isso eu tenho certeza. Mas vamos supor que você gostou do jingle. Lembra que a guitarra sozinha é uma coisa e a guitarra com banda é outra coisa. Se sozinho está de boa para você, então tudo bem. Só que, por exemplo, se você for querer gravar um vídeo de alguma coisa, você vê que a guitarra já vai desaparecer. Assim que você colocar com alguma música ou alguma outra coisa. Certo? Outra coisa. Você que não sabe. Distortion e Overdrive é a diferença desses pedais. O pedal de distorção, geralmente, é um pedal que tem muita distorção. Então você pode usar um amplificador que está limpo. Que ele vai empurrar bastante distorção. Overdrive, Over é por cima. Então você geralmente vai usar quando você já tiver distorção. Então você já tem um amplificador com bastante distorção. Você quer aquele ponto a mais para ficar mais porrada. Ou você já tem um pedal de distorção. Você coloca o Overdrive para dar um boost a mais. Certo? Essa é a diferença dos dois. Então saiba reconhecer isso. Então, por exemplo, se você já está com um pouco de distorção. Por exemplo, eu gosto de usar um Marshall aqui. Essa moção de Marshall que dá um tímulo com mais clareza. Porque assim, deixar o som embolado nas pedaleiras. Especialmente as pedaleiras de entrada ou as antigas. É muito, muito fácil. Então você quer fazer o máximo para não deixar embolado. Então por isso que eu estou falando de diminuir os graves. Amoritar os agudos. E não tirar os médios. Tomar cuidado para também não deixar muita distorção. Porque muita distorção começa a embolar. E isso é para tudo. Absolutamente tudo. Chega um ponto que muita distorção embola. Inclusive eu fiz até esse teste com alguns amplificadores. Valvolados de vida real. Tipo, eu botei o ganho no máximo. Não tem uma hora que embola. Aí você tem que tirar um pouco. Só que se você usar um pedal. Você consegue empurrar mais sinal. Aí o amplificador tem mais que trabalhar. Então você consegue mais distorção sem embolar. Então essa é a vantagem de você usar um pedal de Overdrive. Porque o que acontece? Se você jogar direto só no amplificador ou na simulação. Tem esse sinal que ele está recebendo. E ele vai distorcendo esse sinal até um ponto que fica ruim. Se você colocar um pedal empurrando com um pouco mais de sinal. Você vai dar mais informação para o amplificador. Para poder distorcer um pouco mais. E você ter uma distorção com mais clareza. E mais ganho. Então, lembre-se disso. Outro detalhe bem bacana. É sempre colocar um reverb. Se você for solar, colocar um delay. Isso deixa o som menos seco. Tinha um outro preset aqui que eu tinha feito. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é bem vintetizão, tá? Você quer que o timbre tenha o máximo de clareza possível para ouvir melhor suas nozes. Eu estou pensando muito mais em contextos ao vivo ou de gravação. Eu vou fazer outro vídeo, inclusive, falando sobre isso. Vocês não têm noção do quanto que essas pedaleiras salvem. Especialmente as de entrada. Se você não quiser ou levar um equipamento caro ou simplesmente algo que você tem. Salva muito. Principalmente pela portabilidade. E você fazer esse timbre que simplesmente não atrapalha. Não precisa ser um timbre foda, mas é só não atrapalhar. A galera da plateia vai amar. Literalmente amar. Eu tinha uma Zoom G1 mais antiga. Que a galera sempre elogiava o meu timbre. E que foi assim. Tudo que eu fazia era fazer com que eu aparecesse. Então, colocar uma quantidade... É para colocar o médio no máximo? Não. Mas colocava mais médios, mais agudos e tirava os graves. Isoladas, às vezes a guitarra soava meio vazia, meio xoxa. Só que, num contexto de banda, era perfeito. Então, essas são as dicas que eu vou dar para vocês. Tentar, acima de tudo, não se atrapalhar. Não embolar o som. Fazer o máximo possível para o som não ficar embolado. Então, cuidado com ganho, equalização e atenção no gabinete. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Deixa um comentário falando o que você achou disso e que pedaleira que você tem. E lembre-se, BATS, cupom GUBA10 e NORISIMPORTS, cupom GUBA12. Então é isso aí. Falou e até a próxima.